Acerca do que dispõe a Lei Complementar Estadual 104-2012-A, Lei Orgânica da Defensoria Pública da Paraíba, é correto afirmar que da decisão do Conselho Superior que não confirmar o a Defensor, a Público, a, em estágio probatório, caberá recurso de revisão, com efeito suspensivo, no prazo máximo de 01, ano, a contar da data da exoneração. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso. O gabarito é falso. Artigo 70. Parágrafo 1º. Da decisão do Conselho Superior que não confirmar o a Defensor, a Público, a, em estágio probatório, caberá recurso de revisão, sem efeito suspensivo, no prazo máximo de 01, ano, a contar da data da exoneração. A Público, a, em estágio probatório, caberá recurso de revisão, sem efeito suspensivo,